Música Faz um barulhinho estranho quando eu mato alguns inimigos Como se eu tivesse ganhado alguma estrela ou sei lá Ah, eu acho que é porque significa que eu ganhei um bug frag Oi Mega Man, comecei a rodada antes de você Clyde já concluiu os preliminares, você deveria ir logo também Tá certo Mas primeiro eu vou explorar todo o mapa Como não tem limite de tempo mesmo, todas Um panel alt 3 também, legal E cover 30 Já começamos bem Tem uns airshots, alguns panel alt 1 Vamos botar o panel alt 3 no lugar de um panel alt 1 Panel alt 1 B Estrela Ah, cover 30 no lugar de um recover 10 Dois recover 10 A, eu tenho mais L's, então vamos tirar o A Por E D A gente não, save state Tô usando save state por usar mesmo Pra caso alguma coisa dê errado, caso eu perco alguma coisa, ou whatever E também pra lembrar desses momentos incríveis aí Isso foi incrível, isso tá registrado Eu acho que os bunnies não estão se mexendo com tanta Com tanta velocidade nesse jogo Ou então eu Ou então meu timing foi muito perfeito e eu não vou conseguir mais fazer isso durante toda a série Não, whatever Onde está aquela maldita data, aquele maldito dado X Eu sei lá, cara O X não é desse jogo não, tá Trocadilho de Mega Man, tá Trocadilho de Mega Man, isso A B não posso fazer Não Aproveita e pega isso, tá Vamos esperar ele atacar Tranquilão Tranquilão de novo Vou pegar esses dois aqui, esse airshot Toma Quer não ver Legal Talvez eu use em algum momento Tá, pra cá acho que não tem nada Porque não tem nada Tá certo Então eu já voltei aqui de idiota E provavelmente vou ser atacado por isso Meu dedo já está doendo por usar esse controle com esse direcional Mas ok É, eu não tenho o que dizer, cara Tá igualzinho os outros Battle Networks Igualzinho em todos os sentidos Ele é igual Mas Esse airshot é muito bom, cara Esse airshot é muito legal Tá Pra cá tem um O que é isso? Um escorregador em forma de elefante Assim como no mundo real É pequeno e fofo Olha só Que interessante E aqui está um lugar meio destruído Meio largado Meio abandonado O que dá a impressão de que talvez tenha algo importante Que pode acontecer aqui Não é verdade? É legal que o bicho faz toda essa pose ameaçando que ele vai atirar Ele nem entrega as intenções dele fazendo isso, né? Nem fica óbvio como é Caraca, tá chovendo o Zap Ring hoje? Ah É, esse lugar aqui tá meio abandonado Tá meio velho A impressão que ele passa é que ele tá meio velho Com essas cores Bom, acho que é porque precisa diferenciar por cores o nível Spreader Oh É pra ver tudo que tinha pra ver nesse lugar? Tô em dúvida Por isso que eu não tô avançando ainda Porque eu não tô confiando Ó Tá vendo que eu tô carregando a tira Hã? Eu dei um tiro carregado Ah, eu tenho como carregar desde o começo Olha só Sabia disso Pra mim que o Charge só tava disponível depois que você usava o Power Up Ah Porra Ai, se você aperta o botão e não ativa Ah, sério Filha da puta Acredito nisso, velho Caralho Na hora que eu curo O Mega Man não quer andar Tipo, ele tá curando Ele não quer andar, não Merda Long Sword E Muito bom Muito bom Ao invés de me dar uma Long Sword L Pra eu já poder fazer uma Live Sword logo no começo E já ter uma Um começo de vantagens Os caras dizem Ah, não Vamos dar um bagulho Um merda aqui Que ninguém vai querer mesmo Só mata esse Ah Que inferno Ah, todo mundo tomar no cu também Chato pra caralho É só falar desse coelho aqui E começar o inferno Bom Tamo na praça MacoGlide Eu concluí essa rodada mais rápido do que você Calma, as missões não foram problemas pra Yai Aquele neve verde Já está cuidando das entradas Desenvolvido Ah, passei pelo round 1 Essa área é bem protegida Então vírus não pode entrar Vários neves se reunem aqui na praça É um ótimo lugar pra compartilhar dados e fazer compras Aqui é o outro HP Memory Já vale a pena a gente tiver aqui Opa, a Crite Stage Olha só Já começa bem Se você tiver Bem Bamboo Sorges Caralho Que da hora Muita coisa nova aqui Coisa nova Gostei Se eu tivesse Um pouco mais de dinheiro Aí ele vem de Subchips Mini Energy Full Energy Sneak Run Coisa do Aqui tem bastante conteúdo Do Battle Network 1 E do 2 Né Eles tiveram Eles reuniram os elementos Já com recursos visuais Do 1 e do 2 Visuais não É também visuais Você sabe sobre o BBS? Contei várias informações Isso é bem útil O que é o BBS? Isso que é uma informação útil O tutorial do jogo não ensina Agora Ensinar você a controlar o jogo Como se você já nunca tivesse jogado É... Você não... Ah, que tomou Viu? Tá realmente barulhento hoje Alguma coisa tá acontecendo? Você chama N1 Eu acho que você não ouviu falar ainda Ah, isso que é o BBS É uma mensagem Só que o Tugger Um quadro para a França de Batalha Eu não sou bom em eliminar vírus Mas eu vou tentar contribuir Falando sobre o que é o chip irregular Tá, blá, blá, blá Ah, temos um quadro Agora nós temos Não, não é que agora nós temos Desde o Battle Network 2 A gente já tinha esse Battle Board A única coisa que aconteceu É que mudou aqui Então... Mais um pecado por isso Coloque mensagens Isso aqui Aqui é o chat Vamos ver Submemory Tá, submemory Para o espaço para carregar A quantidade de subchips Blá, blá, blá Sistema de chips regulares Eu não sei o que esperar Então não sei se vale a pena Colocar alguma coisa Tá Só entrando no N1 Nossa, tá bom Blá, blá, blá Ah Esse aqui é o Stardimiki Deixa eu ver O Cranipri N1 começou Boa sorte aos participantes Whatever Vamos salvar? Começar a diversão Atacar o Save State Porque eu sou preguiçoso Bem-vindo ao 1ª rodada Dos preliminares do N1 Não sei se será que o Stardimiki Você quer participar, certo? Não é não Tô aqui só pra assistir os idiotas Chegando atrasado Trouxe até a caixa com suco natural Quando eu não bebo mesmo Então... Tá que pariu Viadinha do Enem ainda Deus do céu É... Todos aqui estão... Vão fazer... É, vão participar Goste ou não Tá É questão de... Verdadeiro ou falso Fazer uma pergunta E a bolinha X estará escondida na rede Pera Ele vai fazer uma pergunta E eu vou ter que encontrar o símbolo da resposta? Isso é um design bosta Se você trouxer os dados certos Você conclui a missão Tem 3 missões no total Essa é a primeira Agora o cerimônia responda Dando uma voz clara Você quer... Você era o número 1? Tá Vermelho significa pare Verdadeiro ou falso Vá pra IC3 E encontre o dado Verdadeiro ou falso Ah, vai e toma Mano... O velho Nossa Que bosta Que bosta Nossa Que missão merda Isso é merda Apenas... Por quê? Por quê? Ele vai me forçar A sair da Square Ao invés de responder uma pergunta Ele vai me forçar A sair Pra ir pra... Pra... Pra zanzar por toda a maldita Daeneria Pra encontrar um item Pra responder uma pergunta Que... Pra quê? Pra quê? Apenas... Pra quê? Que... Que... Sabe, que motivo... Qual a motivação Pra fazer uma coisa dessas Que... Que escolhas A pessoa fez na vida Pra criar um design tão ruim Ali tá o X Então não é o que eu quero Ai, toma No rilho Peguei um bug frag Não, eu sei que eles não vão estar Na rua principal Então Eu tô achando que ele tá pra cá Ó, o cara falou Onde tá esse maldito dado... É... O maldito dado do falso Maldito dado falso Sei lá O que eu quero chamar isso Dado X Dado falso A mãe Whatever Nossa, velho Que missão bosta Na moral, velho Que missão bosta Eu realmente gostaria De entender A motivação Eu realmente quero a motivação Pra... Pra esse design de merda É isso Aqui Aí eu pego o dado Pego o item Aí eu tenho que levar Eu tenho que explorar o lugar Pra encontrar o item Que simboliza a minha resposta Quando eu poderia Simplesmente responder a pergunta Como? Assim Eu quero... Eu quero... Eu apenas quero Uma explicação Eu não tenho nem um combo Realmente bom Então Maré, meu irmão Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Quem se importa Tem um elefantinho aqui Eu já até Acho que ele deveria aproveitar E pôr a tromba Desse elefante Você sabe onde É Foi um trocadilho idiota Mas eu não tinha Opa Nossa Ele deu Dois passos e atirou Normalmente é três Nossa Dois passos e atira Eu lembrei daquele episódio De Digimon 1 Quando Aquele Digimon Xerife Ele tava desafiando Um outro Digimon Pra um duelo E aí Eles contavam Três passos e atirava Aí o maluco Dá dois passos E aí Aí o xerife Dá dois passos e atira Eles começam a discutir Sobre o que é certo E o que é errado E o episódio Meio que acabava ali Era bem Bem meh na verdade Bem tosco Mas Dá pra dar umas risadas Eu já vou pegar aqui HP Memory A torta direito Cê sabe que esse é o meu estilo Power up HP Memory Ó o Mega Man Ah tá Caraca Giga Chip Interessantíssimo Normal style Caraca Tem bastante coisa Nesse jogo hein Será que a resposta é Verdadeira Correto Parabéns Aqui está missão 2 Uma tonelada de chumbo É mais pesado Que uma tonelada de penas Verdadeira ou falso Tá aparecendo esse Tem que andar mais Tem que andar mais Tá ficando como Tá ficando como Enfadonho Ah exercício Cê pode comprar um sneak Em vez de ficar comprando HP Memory Mano Eu não tô dizendo isso Eu tô dizendo que o design Disso é uma bosta Não tô dizendo que Ah não Isso aqui tá certo e errado Isso aqui tá com design Merda Que as escolhas que fizeram Pra essa side quest Não poderiam ter sido Piores Eu nunca vi um design Eu nunca vi um design tão Forever na minha vida É que eu já vi coisa ruim hein Tava jogando Mega Maker Esses dias E os caras realmente Se superam em fazer Fases de qualidade Duvidosa Mas isso aqui também Não tá nada melhor Que os amadores fazem Aliás Aliás Tem um jogo indie Eu não sei o nome dele Não lembram dele Daniel que me passou o link Lá na Tá na Game Jolt É Que é exatamente Sobre um A gameplay dele É exatamente a mesma De Battle Network Tá Só dar um Panel Out Pronto Ele já não pode Me acertar mais aqui GG Não sei quanto tempo O Panel Out dura Mas Nossa Durou nada Com o parado Que durava antes Bom Whatever Tamo aí Vamos nessa Entra aqui Tá na ACDC 2 Olha Eu não tinha vindo aqui Achei que aqui era a entrada da praça Copy Damage Olha só Que interessante Por causa Muito dano Tá Uma tonelada de chumbo É mais pesado Que uma tonelada de penas Eu tenho pena De quem Tiver incapacidade mental Bastante pra errar Isso aqui Tá Aff Easy Easy demais Isso aqui não tem nem como Maravilha Ah Tô assistindo level 9 Gostei Tô ganhando dinheiro Isso aqui importa Dinheiro entrando na conta Vou precisar de muito ainda E eu gostei E eu gostei mesmo desse design De você Pelo menos esse design Ficou bom De você ter É De você ter um ambiente Demarcado O mapa O mapa ele é demarcado Então você consegue É Você consegue explorar Livremente Você consegue explorar Livremente Então você pode Voltar pra Pra linha principal E seguir o caminho Você não se perde Eu acho que o pessoal Se perdia muito Em algumas áreas E decidiram Colocar isso Ah Realmente São 3 Somar todos os números De 1 a 10 Dá 54 Verdadeiro ou falso? Não É falso Dá 55 Soma dos termos da PA De termos limitados 1 mais 10 Vezes N sobre 2 N sendo 10 Fácil demais Pelo amor de Deus O banco é como uma área fechada Infelizmente Pelo menos o design Não foi tão ruim Ao ponto de Fazer isso Como se trata De uma área fechada Nós temos É uma busca Bem restrita E eu tenho que dizer Isso aqui É um dos piores Designs Que eu já vi Na minha vida Eu já joguei Fase ruim Já joguei Coisa ruim Na minha vida Mas isso aqui Tá se superando Olha tem uma coisa ali Ah mas eu posso Não diga Tá peguei O dado falso Que ele tá falso Essa porra Dessa conta É muito fácil De fazer Isso era um exercício De matemática Lá do Do meu tempo De ensino médio Pelo amor de Deus Eu consigo fugir Ah consigo Ótimo Sim Ninguém merece Cara Ninguém merece mesmo Fazer essa viagem Quando o caminho Quando você vai direto O caminho até que não é longo O problema É que quando você não conhece Você fica perdidão Aliás interessante Tem um escorrega E logo depois Tem uma rampa Que você desce Isso aí é bem Isso aí é bem legal Será que eu consigo? Eu vou dar double delete Desses dois Dá isso Tem que demorar um pouquinho mais Deixa eu te atacar Beleza Aumentar um pouquinho O meu ranking Aí deu mais dinheiro Deu 200 Quanto que eu tenho de dinheiro já? 1.250 Tomou bem Tomou bem Gostando Ai 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 Que chatice Resposta é Certo Bem você concluiu Primeiro round Parabéns E ai Obrigado por participarem Isso conclui Primeira rodada Do Grand Prix N1 Bom trabalho Lan Detonamos o primeiro round Bom trabalho Mega Man Parece que todos Conseguimos passar Pelo primeiro Moleza Nossa O Gutsman Foi capaz de fazer isso Imagino quanto tempo Ele e o Dex Ficaram pra fazer A saída dos números Conseguimos Mail Nós continuamos assim Seri T.I Quanto ao bate-papo Já que Já são 6 da tarde Vamos nos encontrar Na minha homepage Depois do jantar Às 8 Por favor Usem isso Para acessar A homepage da C.I. São uns ansiosos Invils Vamos jantar É Eu acho que eu ainda Não comi A gente se vê E o Lan Claro Só pensando em comida O que realmente É Assim Nada de novo Tá Eu tenho 19S 19 Chips S Que é ser Standard Zero Mega Zero Gigas Seja logo Que isso queira dizer Mas não sei O Ebit Games Falou que esse jogo Aqui é muito bom Comparado aos outros Então Maravilha A hora do jantar Salva a rocha O prazer foi mesmo Lanja não é hora É Vamos para Para a homepage Da IA Maravilha Bora lá para a homepage Ver o que diabos Tá acontecendo Caraca Esse jogo é legal Porque ele é bem contextualizado Naquela época Realmente As salas de bate-papo Eram Era uma febre A galera Ia direto mesmo Eu só não sei O que tanto assunto Aparecia aqui no lugar Tá falando o que? No No Discord Simplesmente Tem os momentos Que o pessoal Arruma assunto Do vazio Para falar sobre Do nada Às vezes você tá falando De uma coisa E vai parar em outra Quantas vezes A gente já não mudou O assunto Acho melhor Não comentar Sobre a vez Que Que Sujeito Random Conseguiu Emendar Astronomia Quando o papo Era hentai Ali no servidor Eu não tô nem brincando Velho Os caras Faziam umas mágicas Ali que eu não sei Até hoje Como foi feito isso Bom Eu prefiro Não comentar A capacidade intelectual Dessa gente Porque O pessoal É incrível Sabe Faz umas coisas Assim que Ó Deus pra crer Servidor do Discord É uma bagunça Cara Eu desisti De esperar Ordem Naquilo Falando em esperar Ordem Ah Tá Isso aqui Vai mandar o bicho Lá pra trás Então Ah Fugida Nossa Nossa Olha o que eu fiz Agora que eu vi A merda Que eu fiz Nossa Pra que eu fiz isso Na boa Eu não entendi O que eu fiz Aqui Só pra avisar Vocês Ah Serinho Que eles iam Essa porra Tá como Uma bosta Nossa Tô Tô bem Tô bem Burrão ainda Não tô Com a cabeça Funcionando Pra jogar isso aqui Ainda não Tô bem mal Na ela Aliás Agora que eu lembrei Eu não sei onde é O cubo de segurança Da EA E tô Bem perdido Olha tem um Um missile data verde No Coisa Do esquilo Spreader Outro spreader Muito bom Deixa eu ver Se eu consigo escapar Ah Consigo Mano Melhor coisa Não lutar Se você não tiver Com paciência Pra isso Opa Ah Eu dei a volta Puta Outra Outra White sword L Mas long sword L De Que que é bom Tá perguntando É o cubo Do Dex Ninguém quer mexer Nisso Ah não Puta Apertei Vou estar errado De novo Caralho Falou pra essas lutas Cinco segundos Cinco segundos Aqui Você vai elogiar a parada E já começa o inferno Tá mas se esse é o cubo de segurança do Dex Meu Deus Que chatice Vou ter que achar o Vou ter que achar aqui o O lugar da AI Vou fazer o seguinte galera Eu vou encerrar por aqui Porque eu realmente tô perdido Eu não faço ideia de pra onde a gente tem que ir E no próximo episódio a gente continuou Porque começou o inferno Começou o inferno do encontro aleatório infinito Ainda bem que os inimigos são fracos o bastante Pra que a gente possa fugir Caso a gente não queira lutar contra eles Porque sabe É bem chato a gente querer lutar Pra gente querer não lutar e os bichos não pararem Bem chato mesmo Aí no próximo episódio A gente continua Acho que eu vou desconectar E começar de novo Que é bem mais inteligente Enfim pessoal Eu vou me despedindo por aqui Muito obrigado pelo apoio Valeu mesmo E a gente se vê no próximo vídeo Até lá um grande abraço a vocês Melhor pra vocês na vida Valeu, falou, se cuidem E até a próxima Fui!